Olá garim, aqui é o Max, mais um vídeo do canal para vocês. E antes de eu começar um novo conteúdo, eu quero agradecer a você e a todos que acompanham aqui o canal. Se você não é inscrito, se inscreve aqui no canal, ative as notificações e se mantenha sempre atualizado. Um agradecimento em especial a Avicinitec, que ofereceu os produtos para apresentação para vocês aqui no canal. Então, hoje eu vou falar da roda da Avicinitec, a versão de carbono, num perfil 80mm em pneu clincher. Então, vocês estão vendo a roda aí atrás de mim aqui, ela é uma roda de carbono de perfil 80mm com uma raiação formato chato. Vou pegar aqui para você poder dar uma olhada melhor. Então, vocês podem visualizar aqui se possível o formato do raio, aquele formato aerodinâmico, é um raio menor do que um raio padrão. Freehub para 11 velocidades, então se a gente for girar a roda aqui. Sistema de enrolamento da Avicinitec. Então, você tem aqui o perfil de frenagem que está aqui, a área de carbono está aqui, a fita de aro está aqui também. E que vem incluso com ela, vou colocar aqui para vocês. Já vem de brinde um jogo de sapato de freio, as blocagens de utilização e de quebra os adaptadores da roda. Porque como ela é uma perfil de 80mm, você vai ter que colocar o adaptador da câmera para poder usar. Ou se preferir, use uma câmera de ar do próprio tamanho. O peso da roda, com as blocagens inclusas, é de 1,950kg. Peso limite recomendado pela Avicinitec é de até 85kg. Eu não recomendo mais do que isso. Tanto que a Avicinitec, se caso a roda quebrar e o usuário tiver mais do que o peso adequado recomendado, a garantia não se aplica. Que neste caso, a garantia dada pela fabricante é de 1 ano contra defeito de fabricação. Toda e qualquer modificação, também uma informação adicional, isso se aplica a todos os produtos da marca. Toda e qualquer modificação feita no produto, dentro da garantia, o atendimento não poderá ser realizado por fatores de modificação. Vamos supor, troca de adesivo, alguma mudança na estética do produto ou mudança sem império de aviso, pode ser considerado como mau uso. Então, todo suporte que precisar de reposição de raios, questão do aro e etc. Faça o acionamento a mim ou a outros colegas que vendem Bicinitec. E a gente vai poder dar o suporte adequado para vocês. Essa unidade está disponível para mim durante um curto período para venda. Então, para quem estiver interessado, vou deixar à disposição aqui no link para vocês, na descrição do vídeo. E qualquer dúvida que tiver, não hesite em perguntar. Qualquer coisa, estamos aqui. O Max Bike SP, a sua bike shop na internet.